E em sigilos. A lei permite as instituições até aceitam denúncias e mantêm o sigilo da fonte para exatamente incentivar a que se faça a denúncia contra crimes ou criminosos. Mas eu queria aqui dizer que essa matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, no dia 6 de junho, ela nos chama a atenção, eu não vou lê-la totalmente, mas entre outros fundos de pensão, vejam só, de trabalhadores, aposentadoria complementar de trabalhadores, do Banco do Brasil, da Petrobras, dos Correios, além, que é o Postales, do BNDES-PAR, o ministro Guedes, o cara que quer acabar com a aposentadoria dos trabalhadores, e está envolvido em desvios de cerca de um bilhão. Que moral tem um ministro que desvia recursos dos trabalhadores de estatais? Como é que ele tem a cara de pau para dizer? Ou, funcionário da Caixa, eu desviei, no caso a Caixa, FUNCEF, 385 milhões da tua aposentadoria complementar. Quase 400 milhões em um único fundo, mas ele meteu a mão em, pelo menos, quatro fundos de trabalhadores de estatais, inclusive da Petrobras, e quer acabar com a aposentadoria do camponês, da camponesa, quer destruir a qualidade da educação, inviabilizando a vida de um professor, de uma professora. Ele não sabe o que é criar quatro filhos? Como é que pode entender uma professora primária com autistas, com meninos cegos, em turmas, às vezes, multisseriadas no interior da Amazônia, 50 alunos ou um professor do ensino básico, trabalhando em 10, 15 turmas, às vezes, num único dia, não pode entender e quer retirar direitos dos trabalhadores, mas está envolvidos em desvio de direitos dos trabalhadores que pagam paralelamente a aposentadoria ao fundo, sistema nacional, sistema único, aliás, ao regime geral de previdência.